Para o Senac tem tudo a ver, porque esse evento tem a cara do Senac. O Senac, ao longo das suas sete décadas de atuação, ele tem a gastronomia no seu DNA. Nós temos dois grandes hotéis escola e nós formamos pessoas em todas as modalidades de ensino, seja nos cursos de curta duração, capacitação, graduação, pós-graduação e pasme. Tem até chefe internacional. É um grande orgulho para a gente ter o governo do estado e a revista Prazeres da Mesa, que é uma delícia essa revista e tem muito a nos ensinar. E o Senac São Carlos, quando se trata de gastronomia, é uma instituição referência? É uma instituição referência, sim. Nós já tivemos a área de gastronomia, deixamos de oferecer e agora no ano que vem, nós vamos oferecer novamente com uma grande cozinha que está sendo montada. nós ofereceremos cursos de gastronomia, padaria e confeitaria. Então esse evento tem tudo a ver com o Senac. Tem tudo a ver, é a nossa cara. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujoelho, do Jornal DBC.